Vem aí, a Copa Júlio César de Bandas e Fanfarras! Em sua segunda edição, se consolidando como o maior concurso do Recôncavo, traz pela primeira vez na Bahia, a Fanfarras Municipal de Atibaia, fama de São Paulo! Que fará um concerto com a participação da Cobraque na Praça da Purificação, dia 21 de setembro, às 19h, e se apresentará no dia 22 de setembro, na Copa, apoio Banda Marcial Cobraque, Prefeitura de Santo Amaro, TV Bandas e Fanfarras, cobertura oficial do canal Banda Show, o maior canal de bandas e fanfarras do Brasil! Cobraque, Prefeitura oficial do canal Banda Show, o maior canal de bandas e fanfarras do Brasil!